Olá, nós começamos mais um programa Luz, Câmera, Ação contra o Câncer. Hoje num local inusitado, uma capela, porque no dia 8 de agosto comemora-se o dia do padre. E nada melhor do que um padre para nos dar a entrevista. Eu estou aqui com o capelão hospitalar do Hospital de Câncer de Barretos, Padre Túlio Gambarato. Por que um capelão hospitalar? E por que o Hospital de Câncer de Barretos tem esse serviço? Olá, Lu. É uma alegria poder participar do seu programa. O capelão hospitalar é aquele que trabalha diretamente com o paciente. A minha missão e a missão de todos aqueles que têm essa função é ministrar os sacramentos nos pacientes, batismo, primeira eucaristia, crisma. Temos alegria também em algumas situações até de celebrar o casamento dos pacientes, bem mais também que até celebrar a unção dos enfermos. Então é um trabalho espiritual voltado para o conforto do paciente e até mesmo como um recurso a mais que o paciente acaba tendo para poder lidar com todo esse sofrimento da enfermidade do câncer. O Hospital de Câncer de Barretos é uma instituição, um hospital particular, fundado por uma família extremamente católica e que fez questão de mostrar isso. Até no nome, o São Judas, que é a base do Hospital de Câncer de Barretos, onde o Hospital de Câncer de Barretos nasceu, o nome de santo. E tem as capelas como essa que a gente está. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho qual é a função dessa capela, da outra capela. A capelania hospitalar é muito comum. No Brasil, às vezes, nós não temos um trabalho tão bem desenvolvido, até mesmo pela dificuldade de muitas instituições em abrir. Tem capelanias hospitalar evangélicas, onde é o pastor que tem todo o trabalho de evangelização. Aqui, o nosso hospital é um hospital católico e a nossa capelania hospitalar é católica. Porém, nós trabalhamos com ecumenismo. Então, eu tenho contato com vários pastores da cidade e eles têm o livre acesso de poder estar visitando o paciente da sua religião. Mesmo porque a gente recebe pacientes de todo o Brasil, de vários estados, e de várias religiões, de vários tipos de crença. E é muito importante esse respeito. Eu passo, na maioria dos quartos, muitos de outra religião aceitam a visita do padre. E muitos têm a preferência, e ele tem o direito de solicitar aqui dentro do hospital o representante da sua religião. E nós temos as capelas, como você disse, é um hospital católico. E a capela é próximo ao hospital e até mesmo dentro do hospital. É um local especial para que o paciente tenha esse encontro com Deus. Então, aqui dentro também eu celebro missas. Todos os dias nós temos missas, às 10 horas. E é muito participativa. Porque esse é o momento onde a pessoa se volta mais para Deus. E quando tem um local, um cantinho, onde ele pode chorar, onde ele pode rezar, onde ele pode louvar, ele acaba se sentindo mais em casa. Agora, padre, essas missas que são celebradas, nas duas capelas tem uma dentro do hospital, e essa que nós estamos, que é fora, do lado, de fora, mas do lado, ao lado do hospital, essas missas são abertas, não é? Só para quem é paciente ou só para a família de paciente? Não, não. São missas abertas. Nós temos a capela dentro do hospital, que é para facilitar mais as pessoas que estão na internação, estão na rádio, na química. Essa capela fora do hospital, por que ela foi construída? Porque ao redor do nosso hospital, nós temos muitas pousadas. E essas pessoas, elas ficavam meio que sem local. Ir até dentro do hospital para participar da missa, ficava um pouco complicado. Então, ela tem essa capela próximo à sua pousada, ao seu hotel, à sua kitnet, para que ela também possa fazer seu momento de oração. Lembrando também que muitos funcionários frequentam aqui, porque quem lida diariamente com a vida alheia tem que cuidar da sua própria espiritualidade. Sim, sim. Nós temos dentro do hospital uma missa para os funcionários, ao meio-dia de quinta-feira. E também para os funcionários que são de outras religiões, nós temos na segunda-feira culto e nós temos na quarta-feira culto, também ao meio-dia. Então, é um modo de estarmos integrando na nossa vida a parte, todo o nosso trabalho profissional, juntando também com o espiritual. Agora, o senhor é padre, é um padre convencional da Igreja Católica, e está com essa missão, essa função da capelania dentro do Hospital de Câncer de Barretos. O que essa experiência tem trazido para você mesmo como padre? Sim. Esse ano eu completo sete anos de sacerdote. Trabalhei cinco anos como vigário paroquial na paróquia Santo Antônio, que mora no meu coração. E estou há mais de dois anos aqui. Eu olho para esse meu trabalho, como você mesmo disse, como uma missão. Você lidar diretamente com o paciente, com a dor, com o sofrimento, com famílias que são fragilizadas, seja com a morte, ou ao mesmo tempo famílias que trazem uma grande alegria da cura da sua enfermidade. Eu digo que isso me faz, como padre, ter um novo sentido dentro do meu ministério. E me faz enxergar ainda mais que o meu ministério é um ministério de serviço. Estar ali ao lado daqueles que precisam. Teve até um testemunho de um médico, onde ele fez um atendimento de uma paciente, e olhou para aquela paciente como se fosse a presença de Deus, a presença de Jesus. E que é bíblico. Jesus disse, cada vez que fizestes isso a um dos meus pequeninos, cada vez que visitaste um doente, cada vez que fosse ao encontro daqueles que mais precisam, é a mim que você está ainda ao encontro. Então, é assim que eu vejo o meu trabalho. É um trabalho voltado para as coisas de Deus, voltado para os filhos de Deus. E quais são, as pessoas requisitam mais? Quais são os pedidos? São as visitas nos quartos mesmo? Ou há pedidos inusitados? Pessoas que requisitam coisas mais inusitadas? Então, o mais inusitado que às vezes acontece, eu falo que são fotos. A maioria das pessoas que vêm para cá, falam, padre, vamos tirar uma foto, que essa foto vai para o Mato Grosso, essa vai para o Rio de Janeiro, mas o... Hoje, com as redes sociais, isso acontece ainda mais, né? Porque as pessoas fazem questão de colocar nas redes sociais que tem um padre dentro do Hospital de Cana. Sim, sim. E para mim é uma alegria muito grande poder, eu falo assim, estou divulgando esse trabalho, estou divulgando esse ponto a mais que nós temos no Hospital do Amor. Um hospital que se preocupa com a espiritualidade do paciente, eu falo que é um a mais, ele não está olhando somente para a parte física, para a cura do físico, mas ele olha para esse lado tão importante que é o espiritual. Mas assim, o que é mais solicitado do meu trabalho são as unções dos enfermos, que é a bênção da saúde, a visita mesmo para dar uma bênção. Padre, passa no meu quarto, me dá uma bênção, faz uma oração. Então, essa solicitação é a maior. Dentre outras, pessoas, crianças que vêm para cá sem o batismo, então eles recebem o sacramento do batismo, da eucaristia, do crisma, e a grande alegria também do casamento. É muito mais comum, às vezes, que as pessoas pensam, porque o hospital não divulga, porque é uma questão de foro íntimo. Quem quer que divulgue, tudo bem, mas boa parte nem gosta de divulgação. Não é tão divulgado. Às vezes, até diante da situação, algumas pessoas diante da doença, da enfermidade, Lu, elas vão se afundar. E acredita que não querem viver novas alegrias. Outras pessoas, não. Então, nós tivemos situações de pessoas que já eram paliativadas, ou seja, não tinha mais um tratamento de cura. E ela olhou para o sacramento do matrimônio como aquela última alegria que ela poderia desfrutar. E nós tivemos a alegria de acontecer isso aqui. E o mais bonito é que todo o hospital, o corpo clínico, médicos, enfermeiros, e até pessoas da sociedade, eles entram juntos neste sonho para proporcionar aos pacientes que muitos não têm condição financeira, e até por isso não se casaram, de fazer o casamento dos sonhos. Com festa, com vestido de noiva, com o que tem de melhor. Agora, lembrando que é um casamento que vale, toda documentação é feita, é um casamento católico, como qualquer outro tem. Não é porque está num hospital e é feito por um capelão, que não é um casamento oficial da Igreja Católica, é um sacramento. É um sacramento. Nós temos aqui, neste hospital, o livro de registros de sacramento. Tudo é um casamento válido. A Igreja tem todo esse cuidado. Antes era uma paróquia que realizava os registros. Mas diante da quantidade de sacramentos, nós hoje, dentro do Hospital do Câncer, nós temos todo o livro de registro de todos os sacramentos realizados. Agora, essa sua experiência de dois anos e pouco dentro do Hospital do Câncer de Barretos, mostrou que a fé cura. Já teve casos em que o senhor se surpreendeu com a evolução do tratamento da pessoa a partir do momento em que ela decidiu acreditar? Lu, esse milagre que você fala, esse milagre que vem através da fé, é o que me motiva a continuar nesse trabalho, que não é um trabalho fácil. Você, todos os dias, conviver com pessoas em sofrimento. Mas quando a gente vê um milagre acontecer, e eu tenho inúmeros que eu poderia contar aqui, até nas missas que eu celebro, todos os dias tem uma pessoa que fala, padre, deixa eu dar o meu testemunho de cura. Mas um testemunho que eu sempre trago dentro do meu coração, é o testemunho da Sofia. Ela chegou bebezinha, com poucos meses de vida, e em uma ou duas semanas que ela estava aqui, já precisou abrir, ela toda pequenininha, porque as partes internas estavam tão inchadas, e com pouca possibilidade de cura mínima. Os médicos não sabiam se poderia administrar químio, se poderia, o que fazer. Pois todo o tratamento, e o que eu ressalto muito, a fé da avó da Sofia, e a fé da mãe da Sofia. Eram pessoas que, eu chegava na capela, elas estavam ajoelhadas, chorando, clamando, pedindo. Passado alguns meses, veio a grande notícia. A própria médica disse, eu não sei o que aconteceu, eu só posso dizer que a sua filha, sua neta está curada. Foi um milagre de Deus. E os milagres acontecem todos os dias no hospital de câncer? Todos os dias. Então você que olha para o câncer, como um ponto final na vida da pessoa, eu digo, você está enganado. Aqui no hospital nós temos muitos milagres que acontecem, muitas curas, muitas pessoas que passam aqui para voltar para a sua casa curado. E eu digo, não só curado fisicamente, mas também da alma, porque elas saem daqui transformadas, saem uma nova pessoa. Obrigada, viu, Padre Túlio? Pois é, se você quer saber mais histórias do hospital de câncer de Barretos, do hospital do amor, onde os milagres acontecem, hcancerbarretos.com.br. Tem muita coisa lá. A gente se vê no próximo programa. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.